Olha só que maldade, fala César. Nós vamos descobrir os segredos da Renata Alves. Ela tá aqui, mas ela não... Vem aqui, vem, vem. A gente viu uma coisa muito importante aqui. Observem, observem. Esqueceu, ela esqueceu. Deixa eu ver. As impressões digitais são de César Filho. Vocês são próprios. Vamos ver, vamos ver. Cadê? Ih, tem, tem. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu imaginar alguma senha que ela poderia ter. Não. Deixa eu pensar aqui uma senha, mas... O quê? O quê? Vocês não. Vocês não. Olha só quem pegou. Vocês não. O quê? O quê? O quê? O quê? Não pode. Pois mulher que é curiosa, né, Renata? É invasão de privacidade. É, não pode. É invasão de privacidade. Olha, deixa eu dizer quem mandou. Aqui é a foto do Sarapatel. Opa! Ela cozinha muito bem. O que tem no seu celular, Renata? Conta pra gente. No meu celular tem uma mensagem. É. Não pode falar, Renata. Não precisa falar. Se não puder, não fala. Não tem uma mensagem de Sibeli da Comunicação. É. O site é um especial pro Dia das Mães. Mostra aquele vídeo pra ela. De vídeo. Olha, olha, agora... Eu vou mostrar um vídeo daquela matéria que você vai fazer pra gente. Eu tenho aqui. A de Itambaba? Conta, conta. Qual matéria? Conta, conta. Dois perturbados. Deixa eu dizer. Dois perturbados. Dois sem juízos, entendeu? Que dizem que eu vou fazer uma matéria. É os dois. Você foi pra onde? Conta pra onde você foi. Não, não é. É porque... Eu vou pra Itambaba. Você vai pra Itambaba. Deixa eu contar como foi. Olha, eu cheguei... Já tá tudo certo. Passa a gente compreta. Oi, gente. Que mentira. Eu cheguei num dos primeiros dias de reunião aqui do Hoje em Dia. Aí disseram, Renata vai pra Itambaba, mas eu dei um pulo tão grande. Eu não vou. Eu não faço isso. Não me coloque, porque eu não vou. Eu fiquei tão estressada. Que eles sigam pegando no meu... Todo mundo apronta com você. Sacanagem, ó. Olha só a matéria aqui, ó. Pera. Aqui é a matéria da Renata, ó. Gente, isso a gente não pode mostrar. A gente vai voltar amanhã com mais bastidores. O César Filho está impossível agora. A matéria é a matéria da Renata aqui, ó. É, ó lá. Ó lá, ó lá. Aqui, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Isso aqui é muito mais. Essa aqui é a que a gente preparou pra você. Uma outra. Todo mundo fica curioso, a gente não vai poder mostrar. Não, não. Vem lá, lá. Vai ver, vai ver. Fica vendo, Renata. Fica vendo. Fica vendo que você vai se surpreender, Renatinha. Você também tá se surpreendendo, né? Calma. Calma, você não viu nada. O bom é que eu não vou, gente. O que é isso aí? O outro quer saber onde é que é, olha aí. O pessoal interessou. O pessoal quer fazer um teste lá, né? O pessoal tá interessado. O pessoal tá interessado. O que é uma coisa? O que é uma coisa? O que é uma coisa de judiação, judiação. Não pode. Amanhã a gente volta com mais bastidores. Tchau.